De repente olhei pra mim e descobri que já não tinha mais o teu amor Eu que sempre fui tão forte, percebi que não podia segurar a dor Meu olhar te procurava pela casa, minha vida se quebrava e eu descobri naquela hora Que um homem também chora, um homem também chora Sempre alto o suficiente, me sentia sempre o dono da situação Era eu quem dava as cartas, parecia que você comia em minha mão Hoje eu olho pro meu lado e não te vejo, corpo queima de desejo e eu descubro nessa hora Que um homem também chora, um homem também chora Um homem também chora, quando se encontra frente a frente com a solidão Quando ele vê que o mundo escapa pelas suas mãos Que deu de cara com si mesmo sem se conhecer Um homem também chora, quando descobre que a sua força é a mulher Quando ele chama e vê que ela não vai responder Aí um homem também chora, um homem também chora Um homem também chora, quando se encontra frente a frente com a solidão Quando ele chama e vê que a sua força é a mulher Quando ele chama e vê que ela não vai responder Quando ele chama e vê que ela não vai responder Um homem também chora, um homem também chora Um homem também chora Um homem também chora Amém. Amém.